Então e tu, Marinette? Porquê é que estás aqui? Não estavas bem lançada numa carreira de estilista? Já não sei bem. Há tantas carreiras que me interessam no mundo da moda, da criação, da decoração. Tens sorte em saberes o que queres fazer ao certo. Porque ouvi a minha voz interior. Esta foi a primeira guitarra que eu fiz. Levei dois anos. Uau! Dois anos para fazer uma guitarra quando podes descarregar uma app no teu telemóvel? Mais um trabalho inútil. Deves estar a gozar! Vem comigo. Os instrumentos musicais enchem o espaço e o espaço enche os instrumentos. Não há no mundo nenhum telemóvel que faça isso. Corta! Corta! Através! Uau! Tens o dom de dizer sempre as palavras certas no momento certo. Adrián? Ah, pois. Quase sempre. Não, o Adrián. Está ali atrás. Ah, onde é que ele está? Está longe! Ele já me viu! Ainda não lhe disseste o que sentes por ele? Ah, eu... não... Ele... parece triste. Mais uma razão para irmos falar-lhe. Estás mal, Adrián? Ah, percorri os estandos todos de expo-perfissões. E continuo sem saber o que quero fazer. Se não chega a uma conclusão, o meu pai decide por mim, mais uma vez. Sempre senti que ser modelo era realmente a tua paraia. Achei que assim tudo era simples. E que era bom fazer o que o meu pai dizia. Um pouco como tu, Luca, que decidiste ser músico como o teu pai. Ou como tu, Marinette, que sempre soubeste que querias ser estilista. Mas acontece... É muito mais complicado. Eu não quero ser uma rockstar como o meu pai. Faço música, mas não é a minha carreira, é o que eu sou. O que eu quero é que as pessoas consigam sentir essa música. É por isso que quero fabricar instrumentos de corda. Fazer instrumentos para as pessoas criarem emoções com eles. Eu sinto que quero sempre tentar coisas novas. Mas entre o que quero fazer, o que me esqueço de fazer e o que tenho de fazer, é muita coisa e... já não sei. O meu pai trata de tudo por mim. Mas quando penso no que eu realmente quero fazer, nada, é o vazio total. Sinto-me tão perdido. Não há só uma forma de ser a Marinette ou de ser o Adrien. Para descobrirem quem são, só têm de escutar a vossa melodia interior. A tua música, Marinette, neste momento, é como uma banda de metais, com os instrumentos a tocar coisas diferentes. Percebo que te sintes perdida. Mas se ouvires um pouco mais de perto, a música da tua banda é maravilhosa. Só precisas de tempo para a entenderes. A tua música, Adrien, só há abafada por alguém que toque uma peça triste para piano. Mas a tua verdadeira melodia é alegre. Muito rock'n'roll até. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri